Desde março de 2020, admitimos, já passou de 500 pessoas, portanto 25% da empresa nunca trabalhou no escritório. Para eles a empresa não é aquelas instalações, os edifícios e tudo isso, para eles a empresa é o monitor do computador e o logotipo que tem lá em cima, geralmente do lado direito, com o nome da empresa. Aliás, houve muitas pessoas que entraram na TalkDesk, nós continuamos a crescer e portanto entraram neste período pandémico e que nunca viveram o que é que é o escritório. Eu diria que o facto de nós sermos remote-friendly também foi um fator de atratividade para estas pessoas. Há esta ambição de quem muda, de que vá para uma situação onde haja maior agilidade do horário de trabalho, maior possibilidade também de fazer o teletrabalho. É uma realidade nova, é uma realidade, eu tenho a certeza, em que todos vamos aprender. Agora, há regras que também têm que se aprender. O virtual, já antes havia abuso, por exemplo, nos horários. Nós sabemos que ninguém quer cumprir o horário. Às vezes, em certos meios, até fica mal dizer que se cumpre o horário. Parece que é preguiçoso, só faz o horário, não faz mais nada. Só que aqui surgiram elementos novos. O well-being e os benefícios ganharam. É uma das áreas dos RH que mais peso ganhou neste contexto. Então, tem sido como é a postura da empresa, onde estão a ser, onde estão a ser, na perspectiva do teletrabalho. Mas também, como é que lidaram com a pandemia e como é que iriam lidar no futuro com uma situação semelhante. E que são dois fatores muito interessantes naquilo que é o employer branding das empresas em Portugal. E que é um paradigma que pode pôr em causa o modelo de contratação de tours de muitas das empresas, principalmente aqui, aqui, neste serviço, para conseguirem atrair jovens. Nós tivemos, de facto, esta lógica do budget de atividades e equipas para fazerem atividades team building virtuais, porque na altura não era possível fazer de outra forma. Agora já estamos a começar, aos poucos, a consegui-los fazer mais presencial. Passamos a ter, por exemplo, aulas de fitness online para toda a gente. Quem quisesse, juntava-se, era um momento, lá está. Era tal questão que o escritório também fazia. Ao final do dia, as pessoas juntam-se e, se quiserem, um dia estão a participar numa aula de yoga, o outro dia estão a participar numa aula diferente. Portanto, tentamos recriar isto e também introduzir novos momentos em que permitisse que as pessoas se conhecessem entre diferentes equipes. Legenda Adriana Zanotto